É assim gente aqui ó Amores de Xiaoma ta aqui no karaokê dele dos domingos Eu vou ali colocar comida pras galinhas Dia de votação Estou indo ali botar comida para as galinhas E olha, estão tudo animados Esse aqui está bem... O de goiaba está saindo vários brotinhos, gente Olha que bonitinho, olha Está bem animadinho, olha o de goiaba Pedacinhos de borda de pizza A gente pinicou, vocês estão vendo ali, olha A gente pinicou e eles comem tudo, gente Chega tão... Já explodindo essas galinhas Estão já explodindo mesmo Olha essa aqui como está redonda Socorro Tem que botar... Tem que botar vocês Senão vão para a panela, viu Tem um ovinho aqui, olha E ela só quer pôr aqui, gente A gente já arrumou uns cantinhos para ela pôr Mas elas não querem não, elas só querem pôr ali E aquela... Vou até olhar se não tem ovo em algum lugar Muita gente... Bem nova Gente, ganhamos essa roupinha do Brasil, olha que focura, gente Amor, gente, a gente está saindo aqui Dá uma dozinha de pegar a Isabela E aí, você vai estar no sonho que está gostoso Então, deixa eu já fazer isso Meus amores, estamos aqui Na casa da vó de Vijá Mãe Ana, tava vendo se Isabela Tirava um cochilo, mas não teve jeito Né Bela Né Né Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô, tô Tizem que Olha a Helena Oi Hein, gostosa De mãe Hein Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Mãe Oi Ela não tá vendo não, aqui Matheus vai pegar É, olha ela conversando com a Miriana Eita como gosta Oi, ontem deu cara gargalhada aqui com a Miriana Não, não, não É a primeira que eu tô 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 Oi? Mas tá com queijo e manteiga? Ei, tia! Tá com queijo e manteiga? Que é? Meu Deus, querido, tá com queijo que eu faço? Só uns queijos assim. Não quero não. Eu vim com uma barriga ruim. Eu tenho mega frutalada. Não sei. Só que eu como. Mas eu como hoje de manhã. Mas eu tô falando. Depois deixei. Deixe queijo. Deixe queijo. Deixe queijo. Deixe queijo. Música 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 Minha gente, estamos indo ali para a casa da tia de Vijal. Agora do tio. Da tia do tio. Vamos lá. Estávamos aqui só na casa do Ablamen. Andaram o Ablamen? Olha o Cleio que tá ali. Cleio que não queriam. Música 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 Oi meus amores. Começa neste vídeo aqui no canal. E minha gente. Estamos agora aqui no momento. No momento. Está chegando um carro aqui com as portas do meu armário. Olha os balanços. Gente, agora eu não sei esses balanços aqui. Opa. Acho que é da Isabela. Vamos lá. Opa. A.. Opa. Opa. Seu Lobato tinha um sítio, e nesse sítio tinha uma vaquinha, era momomom pra cá, era momomom pra lá, era momomom pra todo lado. Não, deixa assim, que ela tá olhando pra mamãe, né, velha? Né, velha? Aí depois tem como cobrir aqui, Valdir, tem, né, essa parte? Como eu disse, essa parte de baixo eu vou ter que trazer pra depois tirar a medida das portas ali, porque vai dar diferença, né? Aham. Aí quando eu fizer a de baixo aí, quando a gente vir... Meus amores, olha só aqui como ficou as portas do armário. Então, deixa eu explicar a vocês. Essa parte de cima do armário, a única coisa que a gente mudou mesmo foram as portas pelo fato de elas estarem empenadas. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal como as portas estavam, de fato, como elas estavam, tipo assim, toda envergada, gente. Por exemplo, quando eu mostrava assim de lado, tem vídeo aí no canal, não fechava a porta, entendeu? A porta ficava assim, ó, e ela ficava toda envergada. E aí, o que foi que a gente fechou com eles? Porque assim, gente, foi um gasto, é um gasto, né? Então, imaginem que a gente pagou cem mil reais nesse armário todo pra vir essa bagaceira toda. Então, a gente não podia simplesmente gastar mais, né? A gente tentou ver a melhor forma, o melhor custo-benefício pra que o armário ficasse arrumado, pra que não ficasse bagunçado e que desse pra gente utilizar ele da melhor maneira possível. Eu amei essa cor, né? Essa cor grafite. O anterior que tava era um grafite absoluto, ou seja, ele é quase um preto. Ó, deixa eu mostrar aqui bem pertinho pra vocês, tá vendo? Essa cor aqui era um grafite absoluto e ela não tem textura, tá? Essa nova que a gente colocou, vocês podem ver que dá um pouco, uma pouca diferença, mas não ficou feio porque era nas mesmas tonalidades, né? Então, essa cor aqui é o grafite mesmo, é a cor grafite mesmo. Só que quando você coloca junto com o grafite absoluto, você consegue ver que é um pouco mais clara, né? E ela tem um pouco de textura, ó, tá vendo? É praticamente quase igual ao meu painel. Só que o meu painel é um pouco mais escuro. O meu painel é o grafite absoluto, sendo que com textura. Vou mostrar já a vocês ali. Mas, enfim, a textura dele, sabe, gente? Não queríamos mudar a cor do armário, não queríamos colocar portas com cores diferentes nessa parte de cima, porque ia chamar muita atenção, porque é uma coisa que tá na parede toda, tá vendo, gente? Então, o primeiro momento que eles fizeram agora foi esse, colocar essas portas, mudar essas portas, tá? Desse lado aqui que eu disse a vocês que ia ser uma cristaleira, não vai ficar mais cristaleira. Não ficou, não quero mais cristaleira, porque eu ia perder uma grande parte do armário que a gente usa pra dia a dia. Porque assim, gente, essa parte do armário, ela é baixa. Então, pra mim, é a melhor coisa da vida. Ó, que é onde eu, tudo que eu tenho acesso mais rápido, que são pratos, xícaras, copos. Então, pra mim, aqui, eles sem ser cristaleira, é a melhor coisa. Porque se fosse uma cristaleira, ia ser com a porta de vidro. E aí ia ficar bonito, né? Ia dar um tchan aqui na cozinha, na sala. Mas não ia ser uma coisa que a gente ia utilizar. Eu não tenho tanta coisa assim de vidro, de taças e tudo mais pra colocar nessa cristaleira. Ia ser um espaço perdido, né? Aqui embaixo estão os mantimentos aí. Essa porta, ele vai regular quando ele for colocar o clique. Vocês estão vendo que ela tá meio irregular, né? Quando ele for colocar o cliquezinho, vai regular. Ó, aqui tá assim. Aí, uma coisa que a gente aproveitou também foram essas dobradiças. Elas estão novinhas, gente. Ó, porque esse armário que eu comprei, não tem nem dois anos, minha gente, que eu comprei esse armário. Não tem nem dois anos. Então, assim, a gente colocou essas dobradiças, que são as mesmas, pra economizar, né? No valor. Eu só preciso colocar um óleozinho de máquina nelas, pra elas não ficarem fazendo esse barulhinho quando a gente abre. E, inicialmente, foi isso que aconteceu aqui com o nosso armário. Mas eu já tô vendo uma grande diferença. Pra quem via de longe, não vê diferença, gente. Mas pra quem tá, assim, vendo aqui na vida real, né? Na prática, vê o quanto o armário agora tá topo. Ele tá todo alinhadozinho. Infelizmente, ele tá todo, todo empenado. Não eram só as portas, sabe? Tipo, até essa parte aqui, assim, do armário mesmo, ela tá meio estranha. Então, por isso que não vai ficar 100% retinho mesmo, sabe? Vocês podem ver que tem um leve desnível aqui, ó. Tá vendo? Ó, um levezinho desnível quando você vê, assim, bem de ladinho. E, justamente, essa parte aqui também do armário, ela tá meio errada. Enfim, gente. Enfim. Vocês estão entendendo que o negócio foi sério, né? E aí, ele depois vai vir ajeitar a partezinha aqui, ó. Que ficou faltando. Que foi na mudança. Que isso aqui saiu. Ele vai colocar... Porque ele precisa fazer o pedido da cor mais próxima possível dessa aqui. Pra não ficar estranho. Porque se colocar esse aqui, ó. Vai ficar estranho, né? A cor. Enfim. Aí, essa parte de cima vai ficar assim. Não vai ter nada diferente disso. E eles ajeitarem ali. Agora, a parte de baixo vai mudar um pouco. Eu pedi portas no tom amadeirado. Da mesma cor do painel. Nosso painel aqui, ó. Vai ser esse tom aqui, ali na parte de baixo do armário. Então, as portas vão ser dessa cor. E, ó. Vocês estão vendo que esse aqui é um tonzinho mais escuro. E também com detalhe. Né, gente? Eu acho lindo esse aqui. Essa cor. Acho perfeita. E aí, vai ser assim. E a parte de baixo vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui, gente. Eu acho que vai ficar bem bonito, ó. Tá vendo? Eu acho linda essa madeira. Essa cor de madeira aqui. Aí, vai ser a cor que vai vir aqui embaixo, tá, gente? Toda essa parte dessas portas. Vai trocar essas gavetas. Vai trocar tudo isso aqui pela cozinha. Outra coisa que a gente não quis é essa forma de puxador. Essa cava aqui, ó. Não vai ter essa cava. Vocês viram que aquele ali não tem a cava, né? A gente puxa aqui embaixo, ó. Ele tem uma leve... Eu não sei se dá pra vocês verem, mas ele tem um pouquinho, um centimetrozinho, gente, pra baixo, pra gente conseguir puxar. Aí, aqui, ó. Nessa cavazinha, não é uma boa ideia, tá, gente? Isso aqui talvez tenha ajudado pras portas ficarem empenadas. E isso aqui machuca. Porque o cara fez bem uma ponta aqui, ó. Já machucaram as meninas. Já machucou a gente aqui na correria da cozinha. Quando a gente vai fazer limpeza. Quando a gente vai pegar alguma coisinha, às vezes engancha a roupa, ó. Isso aqui é uma ponta, gente, que engancha, ó. Já enganchou aqui. Enfim. É... Vai ser nesse mesmo sistema da parte de cima. Todo retinho. E vamos fazer o cliquezinho, assim, pra a porta vir. Já pesquisei. Já vi que não é uma coisa, gente, que é ruim. Pelo contrário. É uma coisa que é prática no dia a dia da cozinha. Aqui vai vir gaveteiros. E aqui vai ser só portas. Eu não quis fazer gavetas. Não quis fazer nada de diferente. Porque talvez aqui vai ser onde a gente vai colocar a nossa máquina. De lavar prato. Lavar louça. Futuramente. Quando a gente for comprar, né? Bem futuramente. Aqui vai vir outra portinha. Tá? Com a prateleira. E aqui vai ficar assim mesmo. Com duas portinhas também. Tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Aqui eu não quis aquele negócio que puxa como uma gaveta só. Pra temperos. Eu quis gavetas normais. Gavetas assim. Sendo que menores, né? Porque eu quero fazer um modelo de porta temperos diferente. Eu vou mostrar aí a foto pra vocês como eu vou querer. Tá? Esse porta temperos. Pra mim é o mais fácil. Eu já tive armário com aquele outro tipo de porta temperos. Que é tipo uma gradezinha, né? E eu não achava prático. Não achava legal. Eu não encontrava direito os temperos. Com o tempo, gente, ele vai ficando mais quebradiço. Porque ele não aguenta muito peso. Pra mim aquelas portas são... Ou aquelas... Pra mim aquelas gavetas são as mais práticas. E melhor pra organizar também temperos. Vocês vão ver. Ele vai fazer também essa partezinha. Que é pra colocar os temperos em cima. De madeira dentro da gaveta. Então vai ficar bem legal. Tchau. E agora... Tchau. E o amanhã... Tchau. Tchau. É tudo roda. Ela chegou ali e disse... Oh, eu tô muito ansiosa. Não foi? Tchau. 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 Tira a mãozinha da boca Mulher, os dentinhos dela Tava até que tava indo bem, não era Luísa? Por isso que a gente sumiu Aí, ela teve um episódio Muito forte de afta Assim, tipo, recorrente Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, eu acredito que seja uma baixa imunidade Que dá nela A gente, pronto Eu vou com ela essa semana pra pediatra Pra gente fazer os exames e ver Só que sempre que a gente faz os exames Tá tudo ok Eu acho que é uma baixa imunidade que dá E acaba criando Aí, a gente tá com a nutricionista também Ela evita coisas muito ácidas Porque às vezes pode ser refluxo Aí você evita o ácido Ah, entendi Tá? Mas aí, para os donos, é a semana também E por outra parte, né? Mas eu tô te complementando Se não tiver em trigo, você também evita Pronto Salgadas, temperadas, entendeu? Frutas químicas, frutas químicas Porque isso eu toho Sim Ah, sim Na hora que tá na afta, né? É Não, menina Quando tá com a afta Eu não consigo fazer nada com ela Nem consigo Olha, ela não come nada Só iogurte A gente consegue dar A gente consegue fazer um exame e elaborar um tratamento também Sim Porque eu passo a entender o que tem No lugar da criança A mãe consegue ver junto comigo Sim, verdade Então ela consegue dar todas as dúvidas dela Verdade Vamos abrir o botão Pra gente ver se a gente consegue ver Olha, eu consegui ver lá atrás Vamos lá? Ó Hum Tá vendo? Ó, essa é uma manchinha de cara Consegui ver? Sim, tô vendo Eita, que legal, menina Essa câmera Olha aqui também Essa aí é que dá pra ver mesmo E essa aqui Ela fica mais evidente também Quando ela sorri Botão, 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 botão É a mesma coisa, né? Tá tirando a minhoquinha, viu? Ela tá rolando, ó Ela tá passando aqui, ó Deixa eu mostrar Ela tá passando aqui Peraí Deixa eu mostrar Aqui, Lu Olha Deixa eu mostrar a minhoquinha subindo por aqui Ah, assim, ó Ah Isso, olha A língua azul, Isa A língua azul, olha Meu Deus E como a vergonha foi mulher Vai terminar Eu não acho Ela tá botando a língua Depois você descalinha Fica azul Eita, que legal Você tá ganhando Balando A Mônica Você quer? E é pra calcela Luísa também Ah, minha Ai, Helena Que lindo Esqueci Tirar o lacinho ali Eu acho que ficou até lá No chão Que ela tirou Que você sobra Ela pariu Ai, disse A moto Cadê ela? Olha a cabeça dela Lá do outro lado Ó, penduradinha Amarela Eita, como a bicha é grande E eu ia subindo a moto já Então é tu que tá soltando as pelas aqui Né, filha da mãe? Mãe Da bicha Ei, pai Meus amores Tô aqui no quarto das meninas agora Helena tá Isabela na verdade Tá dormindo Helena e Luísa estão ali com a minha sogra Ela vai dormir aqui hoje Com meu sogro E gente, me bateu aqui uma alergia Uma alergia Na verdade eu acho que tá querendo desenvolver alguma gripe Porque eu tô assim Isabela tá também Então eu não sei, gente O que foi Só aquela coriza no nariz Só a coriza no nariz Graças a Deus Não evoluiu mais pra nada É só a coriza E o nariz querendo ficar entupido Sabe? Obstruído Enfim Aí tô aqui agora no quarto das meninas Organizando algumas coisas que a gente já ajeitou Organizando aqui as roupas Tô organizando aqui a bolsa Guardando as coisas que eu comprei na farmácia E gente, eu comprei essas coisas na farmácia Mas eu quero começar a comprar na internet, gente Na Amazon Porque só isso aqui já deu duzentos e tanto Cês acreditam? Eu comprei dois pacotes de fralda Eu comprei esse da Mami Poco Porque o da Hugs estava mais caro Por incrível que pareça, gente Estava mais caro O pacote com 60 cento estava de 80 reais 60 fraldas Estava de quase 90 reais Estava de 89, parece Então assim Eu decidi E agora eu vou ver se eu compro na internet Aí tem aqui esses lencinhos Que eu comprei, ó Da Baby Pop Saltinha desse Comprei uma pomada dessa grandona Aí eu acredito que eu vou fazer os pedidos Pela Pela Amazon Porque eu vi que tá Tem uns pacotes de fraldas da Hugs Que tá com preço muito bom lá Aí comprei essa Dermodex aqui Que eu gostei muito dela Só que eu só consegui encontrar ela, gente De 30 gramas Mas é bom pra gente sair Pra colocar na boca E ó Coloquei já aqui as coisinhas Coloquei também a pomadinha pequenininha Então é muito bom Pra levar pros passeios Porque essa pomada aqui Ela é bem grande, gente Eu passo quase mais de um mês com ela, ó Ela é bem grandona, ó Porque assim, gente Aqui é muito calor Muito calor mesmo Então qualquer coisinha As meninas já ficam com As partes íntimas irritadas Avermelhadas Por conta do calor, sabe? Um xixi na fralda Já é motivo pra Criar aquele calor Na região, né? E deixar mais avermelhado Mais irritado Ficar tendo, gente A assadura de repetição Ou seja, aquela assadura Que tá sempre Cada vez mais É muito, muito complicado Porque às vezes Esses remédios Mesmo de tratamento, né? De assadura Não serve Não serve, entendeu? Se você ficar Se a criança ficar tendo Assadura recorrente Como a Luísa A Helena teve, né? Por conta de umas diarreias Que ela teve E nenhuma pomada de preventiva Estava funcionando mais pra ela Porque já era uma quarta vez Que ela tinha tido Umas diarreias bem fortes Nos nascimentos dos dentinhos E acabava que ela Tipo, nenhuma pomada mais servia Nem a troque Nem aquela Estantina Nenhuma, gente Eu tive que dar antibiótico pra ela Tá entendendo? Então, assim Eu sempre Tento fazer esse cuidado De estar sempre colocando Uma pomada preventiva Pra não ficar Tendo assadura Com muita frequência, né? Mas é isso Agora eu vou Eu vou pra ali Onde tá a minha sogra Djalma mandou mensagem Agora aqui no celular Vem pra cá, amor Eles estão ali na rede E aí depois eu ajeito aqui Eu vou pra lá Fomos para a dentista Com a Luísa Por quê? Luísa estava, gente Tendo aftas Eu não sei se ela teve Uma baixa imunidade Alguma coisa foi A gente vai na médica Esse mês Pra fazer os exames dela Tudo direitinho Porque ela estava tendo Uma afta muito recorrente Assim, sempre E aí acabava que Nós não estávamos conseguindo Escovar os dentinhos dela direito E, gente Apareceu o cara Entendeu? Tipo, é muito rápido Muito rápido Eu fiquei beijo Digo, meu Deus Um pouco que você Deixa, descuida Aparece, entendeu? Os filhos de vocês têm Porque às vezes eu fico Não, não é possível Não é possível Que isso seja só com a gente Assim Porque Aqui acontece muito, gente Esses episódios de cara E quando a gente Descuida, assim Um pouco Sabe? Por exemplo Passa Uma semaninha, assim Sem escovação direito E como ela teve afta Praticamente duas semanas seguidas Ou mais, gente Sei lá Acabou que ficou aquela coisa Sem conseguir escovar direito Porque ela gritava de dor, gente Ela gritava de dor Quando a gente ia escovar o dente dela Era muito sofrimento Era muito sofrimento Sério E aí Quando a gente foi agora Na dentista Ela encontrou Gente Várias Coisinhas de cara Tanto embaixo Quanto em cima Na frente também Enfim Também porque Tava tomando remédio Aqueles remediozinhos de afta Tem sim, gente Açúcar E aí Enfim É muita coisa Muita coisa com criança Sério Mas é isso Tô aqui abastecendo Vamos dizer O estoque, ó Tô colocando aqui, ó Os lencinhos Porque tem pra Isabela E pra Helena Aqui essa cestinha A gente já tira Eita, não vai dar certo Eu vou ter que botar Pronto, gente Aí eu estou colocando agora Os produtos aqui em cima Antes eu deixava isso aqui, ó Essa cestinha Na primeira gaveta aqui Só que Dona Helena E Luísa agora também Tá indo junto com ela, entendeu? Helena vai reenhar E Luísa vai indo junto O que mais? Mas assim O creme A pomada Vez ou outra Eu pegava ela Porque isso aqui É um pouquinho mais barato, né, gente? Agora a pomada De assadura, minha irmã E lencinho Tá sendo destruído Elas pegavam Pra limpar as coisas Pegavam pra limpar Bumbum de boneca Olha, minha gente Só vocês vendo Aí eu coloquei no alto Porque tava Extruindo muito o lencinho Toda hora Eu via lencinho por aí Aí pronto Tá aqui Tudo ajeitadinho Agora Vou colocar a pomadinha Aqui no cantinho Essa aqui é A reserva E isso aqui vai lá pra dentro Que é de Isabela Tamanho M Ela tá usando, tá? Ó Vai Vai Eita Eita menina Consegue tirar? Segura Forte Ih, você tem que fechar Assim que não fica não Meus amores Estou aqui Dando banho Na Isabela Deixa eu dizer a vocês Isabela E eu Estamos com um pouco De congestão nasal Aquela coriza Aquela sensação De agonia no nariz Sabe? E Pela primeira vez Pela primeira vez Eu não tomei remédio Gente, pra gripe Pela primeira vez Eu não me senti Assim, tipo Tão mal, sabe? Eu tô conseguindo ficar bem Sem evoluir Né? Sem a gripe evoluir Sem o mal estar evoluir Eu tô me sentindo muito bem Com os olhos essenciais Que eu tô usando Agora mesmo Eu tô dando banho Na Isabela Com um pinguinho só Um pinguinho Cadê? Ah, acho que eu guardei Um pinguinho De óleo essencial De lavanda Aqui na banheira Tá? A banheira meia De água Coloquei um pinguinho De óleo essencial De lavanda Porque eu tô usando O uso tópico Nela Do briat Que é um óleozinho Eu vou deixar até a foto Dela aqui Pra vocês Que eu uso Pra congestão Pra sensação De respiração Pra mal respiração Pra asma Da Luísa Pra sensação De cansaço Então tudo isso Gente Ajuda demais E tô usando O lemão Que é um óleozinho Também maravilhoso Pra muita coisa Eu estou usando Pra É A líquida Congestão nasal Ou seja Eu coloco um pinguinho No travesseiro Coloco no dedo O pinguinho E passo assim Do ladinho Num cantinho Do travesseiro Sabe gente? Só pra ficar inalando Ele cheirinho do lemão É uma delícia E faço a mesma coisa Na Isabela Não passo o óleo Diretamente nela No caso o lemão Porque ele é bem forte O cheiro Mas faço isso Melo meu dedinho Com óleo E passo assim Num cantinho Do becinho Enfim Gente Sério A gente dorme A noite inteira Sem aquela agonia De congestão nasal Eu nunca imaginei Ser dessas coisas De naturais Sabe gente? Nunca imaginei Mas eu tô amando Meus amores E aí o link Vai estar aí Na descrição Do vídeo Ou nos comentários Tá? Pra que a gente Possa conversar E vocês Realizarem A compra De vocês Caso vocês Queiram Testar Ver se funciona Aí na rotina De vocês Eu fiz um teste Gente E esse teste Acabou virando Rotina Aqui com os Óleos essenciais Sabe? Todos os dias Eu tô fazendo O uso de óleos Essenciais Aqui em casa Um óleozinho Que eu já uso Ele Já diretamente Nas meninas Em mim Enfim Que é esse aqui E indica O limão Que ele tem Um cheiro Bem forte Gente Pra congestão Nasal É perfeito Bem forte Assim Aquele cheiro Que parece Vique Sendo que Com cheiro De limão Sabe? É a sensação De que você Tá passando Um vique Sendo que De maneira Natural Né gente? E que não Vai interferir Em nada Então é perfeito Deixa eu cuidar Aqui Ajeitar ela E vou me ajeitar Também Tomar um banho Que eu tô bem suada Pra dormir Que eu tô Já entrando Num estado De esgotada Amores E eu vou aproveitar Que eu tô aqui Quietinha Eu vou só tomar banho Vou ficar Mais quietinha ainda Só Ajeitando a Isabela Pra dormir Daqui a pouco Eu vou apagar Essas luzes Então não vou poder Mais ficar Conversando Gravando Ai 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 Eu tô tristeza Então Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Mas espero Que vocês tenham gostado Um pouquinho Do nosso dia Da nossa rotina Tem momentos Que eu planejo Muita coisa Gente Mas é muita coisa Ao mesmo tempo Então de fato Fico muito louca Aqui na rotina Na correria Mas espero Que vocês tenham gostado Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Tá bom? Até o próximo vídeo Um beijo bem grande Tchau